O pronto-socorro central de São Gonçalo, que é a principal unidade de saúde aqui no município, vem absorvendo nos últimos meses uma demanda muito superior à capacidade que ela tem de atender. Então isso foi necessário que a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo tomasse algumas medidas no sentido de acolher melhor essa nova demanda, essa nova realidade. Então a gente sabe que a unidade é uma unidade que tem uma estrutura física muito antiga, então tem uns fluxos muito precários, uns fluxos muito difíceis de acontecer. A gente vem fazendo alterações na estrutura, mudanças de algumas salas, buscando melhorar um pouco esse fluxo e distribuir melhor essa nova demanda dentro da unidade. Graças a Deus a gente tem tido algum êxito nesse sentido. Criamos uma sala de estabilização nova na unidade que não existia, então o paciente que chegava em uma parada cardiorrespiratória, ele tinha que sair pelos corredores até a sala do trauma que ficava no fundo da unidade. Então a gente criou uma salinha na porta de entrada, que é uma sala para estabilização, de modo que a gente pode intervir nesse paciente de forma mais rápida. Além disso, a gente melhorou o acolhimento, conseguimos construir um ambiente que é muito mais humanizado e muito mais organizado, que era uma fila indiana. Apesar da gente acolher, o acolhimento era feito posterior à confecção da ficha, então a gente trouxe o acolhimento para antes da realização da ficha. O paciente é acolhido ali e já é identificado, dependendo da prioridade dele, em cor vermelha, amarela, azul e verde. Conseguimos reduzir muito o tempo de espera, porque o paciente acabava ficando muito tempo para fazer essa fila, então a eliminação dessa etapa no processo já diminui o tempo de espera do paciente. Nós contratamos mais profissionais para o acolhimento e também para a questão do atendimento médico, de modo a também aumentar a capacidade de oferta do serviço. Estamos criando um banheiro, que é o primeiro banheiro da unidade, apesar de ser a principal unidade do município, não tínhamos um banheiro apropriado para deficiente, e aí a gente está criando esse banheiro. Estamos trocando o tomógrafo, o tomógrafo atual está funcionando, mas a gente está trazendo um tomógrafo muito mais moderno e mais até em 3D, e vai fazer alguns exames que a gente não fazia antes, como angiotomografia e outros. Então a unidade vem sofrendo um investimento e sofrendo ações no sentido de melhorar isso. A gente sabe que a gente ainda tem muita deficiência, é uma unidade muito antiga, como eu falei, são 450 metros quadrados apenas de área para o atendimento de emergência, cerca de mil atendimentos por dia. A gente vem tentando otimizar o espaço de modo a acolher melhor isso. Criamos mais leitos na unidade, ainda estamos para lançar, estamos em obra ainda, estamos para lançar ainda uma sala nova de medicação muito mais ampla, que vai distribuir melhor o fluxo ali. Então esse é o desafio atual da Secretaria de Saúde, é nesse momento de crise que passa as outras unidades da região, não só do município. A gente está acolhendo essa demanda e está podendo dar um melhor atendimento ao paciente. A gente tinha uma média de 500 atendimentos diários, a gente está batendo já 1.100 atendimentos diários nos dias mais quentes, que é quando a população procura mais a unidade. A unidade realmente tem ficado muito cheia, mas a gente vem atendendo todo mundo. A gente escuta muitas vezes o acompanhante do paciente, que está às vezes aguardando o paciente lá fora da unidade, porque a gente hoje só permite a entrada de um acompanhante por paciente. Então muitos pacientes vêm com 3, 4 acompanhantes. Aquele acompanhante que fica fora da unidade, às vezes ele chega meio dia aqui e sai 6 horas da tarde, então ele diz que está com um acolhimento de 6 horas, está levando 6 horas para atender, mas não é isso. A gente está levando no máximo 1, 1 hora e meia para atender, mas às vezes o paciente precisa ser investigado, precisa fazer um exame, precisa tomar uma medicação, fazer uma hidratação. E isso às vezes leva tempo dentro da unidade. Às vezes tem que repetir o hemograma, porque o médico achou melhor pela conduta repetir o exame. E às vezes esse período de investigação, esse período de estabilização do quadro do paciente, realmente ele pode levar 6 horas, ele pode levar 12 horas, mas não significa que o atendimento está levando 6 horas, entendeu? Às vezes entre atender até se concluir e ter segurança para dar alta ao paciente, às vezes é necessário disponibilizar outros recursos que demandam tempo e aí sim o paciente, o acompanhante que está lá fora, ele fica aquela percepção que o atendimento está demorando 6 horas e às vezes não é isso que está acontecendo. Então a verdade precisa ser dita.